Olá, olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um CervejaCast. Estou aqui hoje para a gente falar rapidinho aqui das cervejas uruguaias. Recentemente estive no Uruguai para julgar a Copa Cerveças do Uruguai, que eles organizaram. O Pablo Pereiro, que é juiz BJCP, organizou a Copa por lá de cervejas profissionais. Um concurso que foi conhecido pelo BJCP, mas de cervejarias profissionais. E me surpreendi ao ver uma cena crescente, nova, mas crescente, de cervejas artesanais bem bacanas por lá. Então eu pedi para o Pablo gravar um trechinho, que eu vou passar para vocês aí ouvirem um pouquinho sobre a apreciação dele, do que está acontecendo no mercado do Uruguai lá. E também para o Daniel, que é proprietário de uma loja de cervejas lá chamada Lozoneiros, uma loja de cervejas e vinhos também, muito legal. Então o Uruguai hoje também pode ser um futuro polo cervejeiro aí da América Latina, dentro em breve esperamos, com uma boa qualidade de cervejas. E a gente vai provar hoje duas cervejas aqui rapidinho, enquanto a gente ouve a explicação deles. Eu trouxe aqui de lá, especialmente, duas cervejas, que é a Capitambir, a Ipa Calamar, que é um pessoal que produz ali na região de Punta de Leste, uma das cervejarias que a gente encontra por lá. Eles têm uma loja lá, um Brew Pub também, infelizmente eu fui para a Punta de Leste, ele para o Bup estava fechado, ainda não é a temporada em Punta, mas não consegui tomar a cerveja lá, mas trouxe uma para a gente provar aqui no programa. E também trouxe essa daqui, a Sabotage, que é uma Oatmeal Stout Cabeças Beer. Essa cerveja aqui, na Copa, no concurso, no certamen, que a gente teve de cervejas lá, ela foi a única medalha de ouro, efetivamente. É uma Oatmeal Stout bem legal, eu trouxe ela para a gente provar aqui. Então a gente vai ter aqui para provar, deixa eu mostrar aqui para vocês a Sabotage, que é a Oatmeal Stout da Cabeças Beer. E a Ipacalamar, Ipacalamar aqui, para vocês verem que a gente vai provar. Eu vou abrir a Ipacalamar para a gente degustar aqui, para vocês verem a corzinha dela bonitinha, que eu me servei ela bonitinha. Olha lá, corzinha bonita, né? Ó, cor show de bola, bem brilhante aí, um alaranjado bonito, boa formação e estabilidade de espuma. Aromas bem frescos aí de lúpulos americanos, puxando para um cítrico tipo maracujá, bem clássico de Ipia americana, né? Um amargor médio, agradável, sem adstringência, sem harsh, um final gostoso, não tão seca. Então ela tem aí um corpo um pouquinho, vamos dizer, médio, baixo, mas ela não é tão seca a ponto de ficar com um amargor mais impactante. Mas é uma cerveja bastante agradável, bem marcada dos lúpulos, um pouquinho só de malte no fim, marcando os maltes. Então eu vou colocar para vocês aí, darem uma ouvida, a apreciação do Pablo sobre o mercado do Uruguai. No mercado de cerveja artesanal em Uruguai, está crescendo, né? Ela começou faz uns 10 anos atrás, com duas cervecerias, como é o caso de Mastra e Davo, mas foram surgindo através do tempo, paulatinamente outras mais. Faz uns dois, três anos atrás, com o movimento de cervejeiros, caseros, o movimento cervejeiro em geral, no mercado começou a explotar. Agora nós temos umas 30, 40 cervecerias, que a maioria se desarrolla no interior do país, com diferentes estilos, diferentes enfoques do mercado. na qualidade da cerveja está melhorando dia a dia. Nós cremos que estão faltando instâncias ainda para a gente poder fazer cursos, né? Estamos tentando organizar festas, que agora, este ano, começou com duas festas de cerveja em geral, onde todas as cervecerias do país estão participando também. E aí, gostaram do que o Pablo falou? Pois é, a gente está vivendo lá um mercado muito novo, né? A gente percebe que é um movimento muito novo, que tem aí uma certa potência para se projetar, mas ainda está acontecendo muita coisa nova. E essa foi a minha surpresa, a perceber uma cerveja de uma qualidade tão grande quanto essa. Opa, peraí que está despertando meu celular. Ninguém viu isso. Bom, vou começar de novo. Craquete! Ô câmera! Ô câmera! Vamos lá. Então, essa foi a minha surpresa ao perceber aí uma cerveja de uma qualidade tão bacana quanto a Cabeças Beer fazendo a sua sabotagem aqui. Se trata então de uma Oatmeal Stout. Ela foi premiada com medalha de ouro. É uma cerveja de um torrado intenso bem gostoso. Vou colocar aqui para vocês verem. Como é típico de uma Oatmeal Stout, uma espuma muito bem formada, né? Uma espuma alta bem formada, porque a aveia dá essa coisa da espuma ficar bem volumosa. O aroma também puxa aí para um café leve amendoado, que também puxa a aveia. E chocolate também, mal de torrado, que vai aparecer aqui. Bem legal. Vamos lá. Amagô de mal de torrado contido, nível médio e baixo. Presença de café. Chocolate amargo. Também aparece aqui o chocolate meio amargo. As amêndoas ficam bem evidentes. E o torrado não é tão intenso. E não deve ser intenso, né? Um torrado tão intenso assim, para uma Oatmeal Stout. Ela não pode ser queimada, né? Está bem agradável essa cerveja. Uma das ótimas cervejas que a gente provou lá no concurso de cervejas. Eu vou deixar vocês agora também com o Daniel. O Daniel vai falar um pouquinho aí do mercado para vocês ouvirem a apreciação dele, tá bom? Aqui no Uruguai, o movimento começou em 2007, com somente duas cervejarias. Uma delas, uma das melhores aqui, que é a cervejaria Dabok. Ela tem muitas medalhas internacionais. Você pode experimentar em muitos bares de cervejeiros aqui no Uruguai. Depois tem um brew pub, que o nome é Montevideo Brew House. É um muito bom restaurante, onde você pode experimentar as aveias delas. E também pode experimentar Dabok. Pode experimentar outras boas cervejarias, como é a Palermo. Também tem o sopardo. Tem muitas cervejas lupuladas, maldosas, fortes, mais leves também. Por sorte, aqui, os cervejeiros, muitos são cervejeiros caseiros, que mudam para fazer suas próprias cervejas. Aqui, os cervejeiros caseiros estão muito fortes. Os cervejeiros caseiros fazem, inclusive, melhor cerveja que as cervejarias. Então, quando elas mudam de cervejeiro caseiro para fazer as cervejarias, elas ficam muito boas as cervejas, muito mais interessantes que outras, que são mais simples, que já estão no mercado. Os cervejeiros caseiros são os que sempre empujam para fazer estilos diferentes. Agora, o Palermo é das novas, das novinhas que estão fazendo coisas muito interessantes, que elas mudaram de cervejeiros caseiros. Então, é isso. Se vale a dica, e o Daniel vai fazer um convite para vocês aqui, depois do programa, visitem o Uruguai. Visitem o Uruguai, que tem todo o potencial para ser um grande mercado da marca latina e de cervejas artesanais. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Saúde. Até o próximo programa. Eu estou aqui no aeropuerto do Uruguai. Eu quero convidar para vocês para vir aqui para experimentar as cervejas uruguaias. Tem muito boas cervejas. São muitas delas. que estão começando agora. O movimento artesanal é muito novo aqui, mas tem alguns exemplos de muito boas cervejas. Então, podem vir para a minha loja, Los Horneiros, para poder fazer alguma degustação e vou atender para vocês com muito carinho. Tchau.